Ele humilha para exaltar. 1 Samuel capítulo 2 versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Você tem gostado do nosso conteúdo? Compartilhe com seus amigos e familiares para que outras pessoas também sejam abençoados assim como você tem sido. Todas as minhas mudanças procedem daquele que nunca muda. Se eu tivesse enriquecido, teria percebido a mão dele nesta circunstância e o louvaria por isso. Igualmente, devo perceber a mão de Deus se me tornei pobre e com todo o coração louvá-lo. Quando somos humilhados no mundo, isto procede do Senhor. Portanto, devemos aceitar tal circunstância com paciência. Quando somos exaltados no mundo, isto também procede do Senhor. E devemos aceitar, agradecidos a esta condição. Em qualquer caso, o Senhor fez. Logo, é muito bom. Parece que a maneira de agir do Senhor é humilhar aqueles que Ele tenciona exaltar e despir aqueles que Ele tem o propósito de vestir. Se esta é a sua maneira de agir, é a maneira mais sábia e melhor. Se agora estou suportando humilhação, posso regozijar-me, porque estou contemplando o prelúdio da exaltação. Quanto mais somos humilhados pela graça de Deus, tanto mais exaltados seremos na glória. Temos de receber bem o empobrecimento que será sobrepujado por nosso enriquecimento. Ó Senhor, há muito Tu tens me abaixado, fazendo que eu sentisse minha insignificância e meu pecado. Não é uma experiência agradável, mas eu Te suplico que a tornes proveitosa para mim. Ó, que Tu, Senhor, tenhas o desejo de preparar-me para experimentar a grande medida de deleite e de utilidade. E quando eu estiver preparado, que Tu, Senhor, os otorgues para mim, por amor a Cristo. Amém.